Ó, se liga que tá começando o vídeo de hoje, começou assim do nada mesmo. Já se inscreve aqui, aperta o seu like e aperta o seu like, aperta o like aqui embaixo. O vídeo de hoje é sobre o que não dizer na hora H, de jeito nenhum. Mas lembrando que toda regra tem uma exceção, então aqui a gente fala sobre a maioria, sobre as coisas que funcionam comigo, principalmente com as pessoas aqui que seguem meu trabalho e recomendam pra mim os roteiros, as ideias e mais. Esse canal é sobre sexo, mas também é um canal de humor. Não leve tudo tão a sério, senão você é um cara extremamente chato. Vou começar com a frase mais polêmica, que é o famoso não para. Eu gosto muito de ouvir o não para, realmente eu gosto. Mas principalmente durante o sexo oral. Quando é no sexo mesmo, é delicado. Por quê? Porque às vezes o cara pode estar quase finalizando o negócio e você fala não para. E aí dói, dói dentro da alma, que parece que alguém passou uma faca que raspou, entendeu? Tem figurantes passando lá, dá pra ver? Esses figurantes, nunca, eu não consigo gravar na garagem sem figurantes aparecer. Ah, preciso contratar figurantes melhores. Então, resumindo é isso, durante o sexo oral é delicioso, não para. Mas durante o sexo, aí já é arriscado, depende muito do momento da pessoa, certo? Eu particularmente já tive casos assim de eu estar quase gozando da pessoa falar não para. E aí eu falo, eita nossa, fica uma loucura aqui dentro, entendeu? Mas é de pessoa a pessoa. Mas se ele não notar, se ele não conseguir perceber isso com os ouvidos, pelos sinais, aí, meu amigo, aí se ele não perceber que aquele é o momento dele de brilhar, é porque esse vagalume precisa assistir o meu canal e melhorar essa performance sexual dele. É isso. A gente gosta de uns elogios com o nosso pau sim, mas a frase Seu pinto é o maior que eu já vi na minha vida, a gente sabe também que é mentira, né? A não ser que seja um glutão, assim. Mas também acho que eu ficaria meio acanhado, assim. Se falar que é bonito é uma coisa. Agora falar que o pinto é maior do que já viu na vida de você toda, Só falta falar que o pinto faz ligação interurbana gratuita, vem com 50 MB de internet e esquenta a sua comida igual micro-ondas. Gente, para de engrandecer o pinto desse jeito. Cara, é treinado e transado. Deu um minuto, a mulher já olha pro cara e fala Tá pronto pro segundo round? A gente não gosta disso. A gente não gosta não. A gente tem nosso próprio tempo de recuperação. A não ser que o cara seja muito Zé Mole, Zé Molenga. Aí ele é um boss. Cara, tá um final de tarde aqui tão bonito pra falar de sexo que eu tô com vontade de ficar aqui num carro pra sempre, sabe? Durante a pandemia, às vezes eu paro aqui, né? Que dentro do condomínio é seguro. Eu fico pensando, puta, não quero entrar não. Quero ficar aqui, escutando uma música relaxada, suave. A vida é legal, né, cara? Eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz. Nem sei porque eu tô falando isso no meio do vídeo. Contar pra vocês uma coisa que me brocha. Eu acho que é o diminutivo. Tudo no diminutivo fica muito broxante, sabe? Por mais que o pinto tenha 7 centímetros. Nunca chega no pinto e fala Nossa, deixa eu ver o seu pintinho, o seu pipi. Em momentos, de repente, onde você precisa ser educado, você tá numa roda de amigos, no seu trabalho, sei lá, beleza. Mas no sexo, cara, é rola. Ó, brincadeira também. Você pode chamar de pênis, de pinto, de... Do que você quiser. Eu acho que só não é legal pintinho, rolinha, essas coisas com diminutivo. Não gosto quando a mulher fala Põe em tudo E de repente você já tá com o pau inteiro lá. Coisa que eu acho muito relativa pra mim É quando a mulher vira e fala Goza pra mim, goza. Eu gosto muito de ouvir isso. Mas existem horas que, tipo, Eu tô muito longe de gozar. E aí, eu sinto uma pressão, sabe? A mina fala Goza pra mim e fala Meu, mas pera aí que eu também tenho meu tempo, entendeu? Só se o cara falar Vou gozar Aí, aí o cara deu a deixa Aí você viu que ele tá gemendo Que ele tá se torcendo Aí a hora que ele estiver gozando De repente, eu chego quase lá Você fala Goza pra mim Aí sim Aí sim, minha filha Aí... Aí o bagulho fica louco Dá até saudade Eu tive uma leve ereção, confesso. Ó, antes de acabar esse vídeo Eu só queria por algo Que eu não coloquei no vídeo anterior Que foi sobre o que não falar pra ela Porque eu achei que não tinha necessidade Mas eu falei Eu vou pôr de crédito aí Tem uma moça Que assiste o canal aqui Que falou que tava Tava de quatro Pro peguete dela Falou pra Pra ele puxar o cabelo dela Ele pegou e disse Nossa, seu cabelo parece Dá uma barra malha Eu queria ajudar essa pessoa Só que eu não sei o que eu faço Porque me dá muita vontade O cabelo parece O cabelo parece Da Elba Ramalho, cara Por que você fez isso? Enfim Não faça comparação Do cabelo da pessoa Que você tá saindo Com o da Elba Ramalho Muito obrigado Volte sempre Vai ter sempre muitos vídeos novos aí Obrigado por tudo Vocês são as melhores pessoas do mundo E eu amo fazer isso aqui Se inscreve Aperta o joinha Comenta O grupo no WhatsApp tá na descrição É nóis Se cuidem E cuidado com as coisas Usa camisinha